As Cortantes Colinas, por onde Frodo e Sam tiveram que passar rumo a Mordor. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Amy Mewill, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueça também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Era o terceiro entardecer desde que haviam fugido da comitiva, pelo que conseguiam estimar. Quase tinham perdido a conta das horas durante as quais tinham escalado e labutado entre as encostas áridas e as pedras da Zem e Mewill. Às vezes voltando nos próprios passos por não conseguirem encontrar um caminho avante. Às vezes descobrindo que haviam vagueado em círculo até o ponto em que estiveram horas antes. No geral, porém, tinham avançado constantemente rumo ao leste, mantendo-se na medida em que podiam encontrar um caminho, perto da beira exterior daquele estranho e retorcido agrupamento de morros. Mas sempre encontravam suas faces externas íngremes, altas e impenetráveis, carrancudas acima da planície lá embaixo. Além dos seus sopés revoltos, estendiam-se pântanos lívidos e infectos, onde nada se movia e nem mesmo um pássaro podia ser visto. Mewill era um conjunto de colinas ao redor do lago Nenhithuel, ao norte das Cataratas de Rauros. Mewill é um nome em síndere que significa colinas sombrias. Possivelmente é um composto de emin, a forma plural de amon, colina, e mewill, sonho ou deslumbramento. As Mewill estavam localizadas ao sul das Terras Castanhas e ao norte de Nindalph. O rio Anduin corria pelas colinas e depois se acumulava em Nenhithuel. As colinas subiam gradualmente no norte com grandes travões de espinheiros e abrunhos, silvas e trepadeiras. Perto do rio, a Hera agarrava-se às chaminés de pedra cinzenta e outros cumes eram encimados por abetos retorcidos pelo vento. Em três lados, as Mewill terminavam em penhascos. No oeste, as Terras Altas terminavam abruptamente na muralha leste de Rohan. Ao sul, o Anduin deságua em Rauros, uma grande cachoeira. No leste, embora de menor elevação, as colinas estereis ainda terminavam em uma borda íngreme. O Anduin cortava as colinas em seu curso para o sul. No norte, o rio se estreitava e passava por Sarn-Geber. Nenhum barco poderia sobreviver a essas corredeiras e os viajantes tinham que usar um caminho de transporte na margem oeste. Ao sul de Sarn-Geber, o rio mergulhava entre penhascos imponentes até passar entre as duas grandes estátuas dos Argonath. Um pouco mais adiante, e as águas represadas se abriam em um longo lago oval chamado Nen-Hithwell. Na extremidade sul do lago, havia três picos. Amon-Lau, na margem leste, Tol-Brandir, entre os dois braços do rio, e Amon-Hen, no lado oeste. Ao pé de Amon-Hen havia uma clareira verde, Parth-Gallem, e ao sul dela ficava a escadaria norte que permitia a passagem para o fundo de Rauros e Emyn-Muil. Alguns desses nomes vão receber vídeos próprios aqui no futuro. Depois que o príncipe Minalcar de Gondor derrotou um grande exército de lestenses em 1248 da Terceira Era e tomou o nome de Romendakil, ele fortificou a margem oeste do Anduin e construiu os pilares dos Argonath na Zem-Muil. Em 2510, o regente Kirion legou a terra de Calenarthon a Earl, o jovem. Depois de fazer o juramento de Earl, os limites do novo reino de Rohan foram determinados. No leste, eram o Anduin e o penhasco oeste da Zem-Muil. Em 3002 da Terceira Era, invasores Orcs lutaram com alguns Rohirrim e Elmund foi morto lá. Aragorn capturou Gollum em 1º de fevereiro de 3017 da Terceira Era, nos Pântanos Mortos. Para evitar a detecção pelos espiões de Sauron, Aragorn conduziu seu cativo pelo norte da Zem-Muil antes de cruzar o Anduin. Em 3019, a Sociedade do Anel encontrou a Zem-Muil. Então, os seguintes eventos ocorreram lá. 23 de fevereiro. A Sociedade foi atacada perto de Sarn-Gebir. 25 de fevereiro. Eles passaram pelos Argonath e acamparam em Parth-Gallen. 26 de fevereiro. A Sociedade foi rompida e Boromir foi morto. Frodo e Sam avançaram para o leste através da Zem-Muil, enquanto Aragorn, Gimli e Legolas perseguiram os Orcs carregando Merry e Pippin para o oeste através das colinas. 27 de fevereiro. Aragorn e seus companheiros deixaram a Zem-Muil ao amanhecer, entrando no Istemnet. 29 de fevereiro. Frodo e Sam desceram das Zem-Muil e capturaram Golo. Então é isso, pessoal! Essa foi a História e Geografia das Zem-Muil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho